Foi mesmo o Senhor quem falou Que convocou as nações da terra Desde o nascer do sol Até o seu acaso Dizendo que só o Senhor É o único Deus O Deus em Sião Lá está o resplendor da sua glória A sua forma usura Deus virá manifestar E Deus virá Ele não guardará silêncio Fogo santo incendiará Na sua presença E Deus falará E Deus falará E Deus falará Ouve povo meu E eu falarei Ouve Israel E eu testificarei Eu sou Deus O teu Deus Sou eu Sou eu O teu Deus O Deus de Israel Que preparou a minha igreja Pra morar no céu A morar no céu Sou eu O teu Deus Disse Deus Sou eu O teu Deus 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 dos teus Ele é o único Deus O Deus em Sião E eu venha E eu venha congregar Junto a ti Meu Deus Como serva pra servir Anunciando os céus A tua justiça Por quanto o Senhor O Senhor é o juiz O Senhor julga O Senhor faz nascer O Senhor faz morrer É o Senhor Quem faz reviver É este Deus Que não guardará silêncio O fogo santo Incendiará Em tua presença E Deus falará E Deus falará Deus falará Ouve povo meu E eu falarei Ouve Israel E eu testificarei Eu sou Deus O teu Deus Sou eu Sou eu O teu Deus O Deus de Israel Que preparou Minha igreja Pra morar no céu Pra morar no céu Sou eu O teu Deus Disse Deus Sou eu O teu Deus Deus O teu Deus